E já está aberto para a visitação pública a exposição de fotos selecionadas no quarto concurso de fotografias da Unicentro, que este ano tem o tema Os Meios de Transportes e o Homem. O repórter Kleber Moleta explica como será a votação. Kleber? Toda a comunidade pode participar da votação. Basta visitar a exposição, que acontece simultaneamente nos três campos da Universidade, em Irati, no Sereteg e no Santa Cruz. Só é possível votar apenas em uma fotografia. Na cédula, além do número da foto escolhida, devem constar o nome e o número do RG ou CPF do votante. As 24 fotos concorrem em duas categorias, popular e júri técnico. A exposição e a votação seguem até o dia 26 de agosto.